Música Nós interrompemos a nossa programação porque a polícia de Boston no Twitter acaba de confirmar que o segundo suspeito pelo atentado em Boston foi preso agora a pouco. As informações são de que o rapaz de 19 anos estaria ferido dentro de um barco no quintal de uma casa em Watertown, cidade da região metropolitana de Boston. Ele se chama Johar Sarnaev e foi preso agora a pouco pela polícia. Inclusive, houve muitos aplausos na hora da prisão. Essas são informações das redes CBS e CNN. Houve também barulho de ambulância no local. Nós vamos ter outras informações agora com o nosso correspondente em Nova York, Júlio Mosquera. Júlio, quais são as informações que chegam para você aí nos Estados Unidos? Qual a universidade? Cristiane, pelo Twitter, a polícia de Boston confirmou a prisão do suspeito. Durante muitas horas, a casa foi cercada. Duas horas atrás, começou o cerco em frente à casa. A polícia se dirigiu para lá, uma casa numa rua chamada Franklin. E atrás dessa casa havia um barco. O suspeito estaria nesse barco. Mais cedo, o prefeito de Boston chegou a confirmar que ele estaria escondido no quintal da casa neste barco. E, de acordo com a imprensa americana, ele poderia estar usando uma roupa com explosivos. E que estaria ferido. Essas informações, aos poucos, foram sendo confirmadas. A ambulância que estava próximo à casa, que estava estacionada próximo a esta casa, foi deslocada em direção à casa. E, pelo rádio da polícia, foi possível ouvir, segundo um produtor da NBC, um policial dizendo que achamos que é ele. O prendemos. A polícia confirmou essa prisão. Afinal de contas, é um cerco que já durava mais de 24 horas. Ele, uma pessoa extremamente perigosa, segundo a própria polícia, confirmou durante toda a caça, toda a investigação. Nós vamos continuar aqui, em Nova Iorque, de olho em todas as informações e podemos voltar a qualquer momento, Cristiane. Júlia, qualquer novidade, você entra em contato com a gente. Nós temos a informação de que a polícia, nesse momento, está fazendo uma varredura nessa região, na região onde houve a prisão. E só para lembrar, o primeiro suspeito, irmão desse segundo suspeito, morreu ontem num tiroteio no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Desde então, houve essa perseguição. Foram 22 horas de perseguição atrás desse suspeito. A polícia pediu para os moradores da região não saírem de suas casas. Eles ficaram dentro de casa, trancados, pediu para ninguém sair às ruas. E agora nós tivemos a informação de que os policiais estavam com a cara um pouco mais calma, com o rosto mais calmo. Por isso, sim, foi confirmado pela polícia de Boston, no Twitter, que o segundo suspeito foi preso. Ainda não se sabe a condição dele, não se sabe como está a saúde desse suspeito. As informações anteriores é de que ele estaria ferido, mas nós não temos ainda a confirmação dessa informação. Bom, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa no Jornal da Globo. Obrigado. Obrigado.